Podia obrigar nos PVP a fazer RP de colocar os cintos, já tá no tempo, vamo ver. Agora eu não sei, né? E a Pudim bota os PVP pra fazer RP. Entra aí. Ih, mano, tô conseguindo dar... Eu não posso ir na frente, titio sapada. Titio sapada. Vou abrir pra ti, calma aí. Tô aí, baby. Aqui, ó. Entra aí. Vai, não pode ir na frente. Na verdade... Gente, eu amo a diferença de fazer RP com a Pudim, com as outras, com o Crave, com a Pandora. A Pandora entra até no pé, eu falo, vai, filha, acelera o carro aí. As outras crianças, ai, não pode ir aí. A minha porta tá lá aí, cara. Sai daí, vai bater no susco com o curuco. Meu Deus do cachorro! Tá aí, tá aí, pelo Deus. Aqui, entra aqui, Pudim. Ele tá bem... Ele tá bem puxigante. Vai, vou entrar. Entra, vai. Bota o cinto, alguém. Eu vou botar, vou botar. Abra a porta. Abra a porta, tio Zazin, que eu vou botar o cinto. Então vai, velho. Bota aí, velho. Ele tá quase surtando de fazer RP. Eu tô botando. Botei. Enquanto isso, é o... É, filha, não botou o cinto, não é bom pra prender, pôr o cinto sózinho. Fazer o barulho. Tem que fazer o barulhinho, titio sapada. Calma, acelera o carro, filho, acelera. Tem que voltar e fazer o barulhinho. A Pandora é a raiz. Não, é tchik. É tchik. Fazer. Nossa, travou a live. Tá precisando internet.